O terceiro filho do príncipe William e da duquesa Catherine já tem nome, Louie Arthur Charles. O bebê será conhecido pelo nome de sua alteza real, o príncipe Louie de Cambridge. A escolha do nome Louie é uma surpresa, já que as apostas apontavam para Arthur, Albert, James e Philip. O nome presta uma homenagem ao tio-bisavô do príncipe Louie Mountbatten, assassinado pelo Ira em 1979, e Charles é o nome do pai de William. Quinto na ordem de sucessão ao trono, o menino nasceu em 23 de abril no Hospital St. Mary's de Londres. O recém-nascido terá o título de príncipe, já que em 2012 a rainha Elizabeth II mudou as normas para assegurar que todos os filhos de William tenham o mesmo título e não apenas o primogênito. O pequeno Louie tem dois irmãos, George, de 4 anos, e Charlotte, de 2.